Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. Seis pessoas foram presas pela polícia civil. Elas são suspeitas de roubarem casas de luxo em Porto Alegre. Novo Hamburgo adota estratégias para desafogar o sistema de saúde. O governo do estado inaugura a Sala das Margaridas em Gramado. O espaço tem como objetivo acolher as mulheres em situação de violência. E ainda, o primeiro museu dedicado à cultura hip-hop na América Latina é gaúcho. O espaço foi inaugurado no fim do ano passado para o cinquentenário do hip-hop no mundo. E recebe o público gratuitamente para visitação. É agora no Ubra Notícias. No último final de semana, a polícia civil realizou a prisão de mais quatro pessoas envolvidas em roubo à casa de luxo em Porto Alegre. Em uma ação anterior, outras duas já tinham sido detidas. Os suspeitos usavam uma câmera para monitorar as residências. Seis pessoas foram presas pela polícia civil por roubo a casas de luxo em Porto Alegre. Elas fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Foram apreendidos veículos, armas e joias avaliadas em dois milhões de reais. Segundo a polícia, os primeiros roubos aconteceram entre o final de 2022 e o início de 2023. Os suspeitos utilizavam uma câmera para monitorar as residências. Na época, nós identificamos, então, que eles monitoravam as casas utilizando uma câmera que era utilizada nesse aparelho, que era por causa do poste, e através dessa câmera eles monitoravam, então, essas residências para identificar o melhor momento do assalto. Inclusive, nós verificamos no telefone desses indivíduos, no momento em que ele estava deitado na cama, monitorando através do celular dele as câmeras que esse aparelho estava repassando e que era o aparelho. Então, isso foi bem importante para a gente poder identificar e a forma que aconteceu. Isso ficava no poste, né? E a partir dali, então, eles monitoravam essas residências. No carnaval deste ano, outro caso de roubo em uma residência de luxo foi registrada. Sete pessoas invadiram a casa. A partir dessa investigação, nós iniciamos, então, com a prisão de dois, de três indivíduos. Depois, participação direta nesse papo de carnaval nos fatos anteriores, porque nós já tínhamos a prisão preventiva deles decorrente de outros crimes, não daquele crime de 2022 e 2023. Nós tínhamos a prisão deles. Em decorrência daquela investigação, nós identificamos a participação deles em outro povo, inclusive, dois irmãos, o povo de carga celular, a participação também, como sido, em outra cidade, por lá no estado. Então, nós conseguimos a prisão preventiva deles por outros fatos. E cumprimos, então, em fevereiro de dois, de três, em Garopava. Para ir ao lado de Garopava, com a ordem da audiência de lá, a equipe da nona delegacia, então, a prisão deles dormindo. Então, três, três, cinco e dois, uma participação direta desses povos. A operação, que culminou na prisão das seis pessoas, aconteceu nesse final de semana. O Rio Grande do Sul bateu o recorde de mortes por dengue. O estado chegou a marca de 69 óbitos somente em 2024. As cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, contabilizam juntas 20 mortes pela doença. Em Novo Hamburgo, algumas estratégias foram adotadas para desafogar o sistema de saúde. Com mais de seis mil casos de dengue notificados, a cidade de Novo Hamburgo está com cinco pontos de reidratação. O último foi aberto na unidade de saúde Família Palmeira, no bairro Santo Afonso, local que tem enfrentado uma alta nas contaminações. A gente adotou aqui a estratégia de hidratação das pessoas para diminuir o fluxo nas UPA, diminuir nas unidades básicas. Isso tem dado um resultado muito bom. Nesse caso de reidratação nossa aqui, a gente está fazendo, as pessoas vêm com sintomas de dengue passam pelo enfermeiro, por médico. Após solicitado exame, a gente verifica o exame laboratoriais e nessa verificação a gente já coloca eles na hidratação. O estado gaúcho tem mais de 58 mil contaminações por dengue. Cerca de 10% são de Novo Hamburgo. 30% dos atendimentos na rede de saúde na cidade são para casos de dengue. Tiveram os aumentos, fizemos uma organização da rede de saúde, elaboramos estratégias para aumento de poltronas de hidratação em alguns bairros onde começavam a ter um maior número de casos, aquisição de testes rápidos. Então, essa triagem é mais adequada para um manejo mais rápido. O que observamos realmente é que o mês de fevereiro para março tivemos um aumento muito expressivo. Estávamos em 2 mil e poucos casos notificados e em março pulamos para quase 7 mil casos. Os ambientes preferenciais para a procriação do mosquito da dengue são as residências. Em visitas domiciliares, os agentes encontram larvas de mosquito em pequenos recipientes com água, como pratinho de vaso de plantas, entre outros. Das coletas realizadas no município no ano de 2024, cerca de 75% apresentaram a Aedes aegypti. Eles vêm progressivamente, toda semana aumentando, por isso que temos a necessidade, urge que a comunidade entenda que nós temos que combater o mosquito, não deixar o mosquito proliferar, matar essa questão, porque ele é o grande vetor e que vai potencializando cada vez mais. O governo do estado inaugurou mais uma Sala das Margaridas em Gramado. O espaço tem como objetivo acolher as mulheres em situação de violência. A Sala das Margaridas é um espaço que garante a privacidade das vítimas para que assim elas se sintam acolhidas e seguras, ao fazerem denúncias e solicitações de medidas protetivas de urgência. Normalmente, o atendimento nesses locais é feito por uma policial feminina. É tão importante para acolher mulheres vítimas de violência. Crime horrendo, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade, de muitas vezes homens que cometem violência contra mulheres. E um crime difícil, muitas vezes, de ser primeiro denunciado, porque a vítima envolta ali, muitas vezes até numa dependência econômica do criminoso que cometeu o crime. Ou, outras vezes, por outros motivos familiares, pessoais, ou até mesmo constrangimento e vergonha, não tem aquele ímpeto de denunciar o crime. Então, a Sala das Margaridas, em que pede uma ação singela do governo do estado e da polícia civil, é fundamental para que essa vítima seja bem acolhida nas delegacias de polícia. O Rio Grande do Sul possui, atualmente, 21 delegacias especializadas de atendimento à mulher e também delegacias de proteção a grupos vulneráveis. Com a inauguração deste espaço na Delegacia de Gramado, o estado tem, no total, 82 salas das Margaridas instaladas. O primeiro museu dedicado à cultura hip-hop na América Latina é Gaúcho. O espaço foi inaugurado no fim do ano passado para o cinquentenário do hip-hop no mundo e recebe o público gratuitamente para visitação. As cores que ganham formas nas paredes e objetos são o que mais chamam a atenção dos visitantes no Museu do Hip-Hop. E a parte das grafites, acho que mais me surpreendeu, porque eu adoro arte. Aquele túnel todo colorido. Eu achei muito legal, eu gostei também da parte de ler, tem uma parte de ler, eu gostei muito e até peguei um livro. Do lado de fora, o local possui uma quadra de basquete, onde o colorido do espaço começa a ganhar forma, além de uma estufa de hortaliças. Já na parte de dentro, cada objeto em destaque conta um pouquinho da cultura hip-hop surgida entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova Iorque na década de 1970. Chegando no museu eu vi como é grande a história do hip-hop, como começou do zero. É muito legal as histórias de como começou cada coisa. O museu é uma iniciativa da Associação da Cultura Hip-Hop de Stegg, esse primeiro espaço, ele traz à tona os cinco elementos da cultura hip-hop. MC, grafite, breaking, DJ e MC. E a partir dessa conexão com os elementos, a gente traz acervos que foram arrecadados nas nove regiões funcionais do Rio Grande do Sul, com a participação de quase mil pessoas que são hip-hoppers dessas regiões e que doaram voluntariamente seu acervo. Em um espaço de 4 mil metros quadrados na zona norte da capital, o local foi todo pensado com referência em Nova Iorque. São seis mil itens de acervo físico e digital sobre a história hip-hop, com peças de vestuário, equipamentos musicais, jornais e todos os elementos que remetem a essa cultura presente em diversas gerações. No museu ele pensou como projetar algo que não existia uma referência no Brasil nem na América Latina e que nós buscamos da fonte do Universal Hip-Hop Museu em Nova Iorque, de entender como estava sendo feito esse processo lá em Nova Iorque e como ele poderia se adaptar à nossa realidade local. Tem jovens, mas também tem pessoas que estão beirando aí os 60 anos, ou seja, é a primeira geração de idosos do hip-hop e esse é o museu e servindo de exemplo já para muitos estados. E o hip-hop criado no Rio Grande do Sul também é reverenciado nesse espaço. Aqui temos uma exposição em homenagem aos 30 anos da Guedes, que é uma banda que foi criada em Porto Alegre em 1993. E aqui podemos encontrar então alguns objetos que marcam a trajetória desse grupo, como fitas cassetes, CDs, alguns recortes de jornais que fazem parte da história dessa banda que começou no Rio Grande do Sul, mas que ganhou o cenário nacional. A importância de contar a nossa história e algumas coisas materiais da gente poder enxergar, botar a mão quando pode, enfim, eu acho a importância também desse resgate cultural, né? De contar um pouco da importância do hip-hop dentro da periferia, principalmente aqui na capital. O museu possui um estúdio de música profissional. A ideia do local é gravar gratuitamente produções, assim como se tornar um centro de aprendizado e inspiração para a comunidade. Já essa sala é uma imersão na cultura hip-hop baseada em grafite 3D e luz negra, que dá esse belo efeito neon ao espaço. Aqui são homenageados nomes relevantes ao estilo musical. E como forma de incentivo à leitura, o espaço conta com uma biblioteca para pesquisa de aprofundamento do universo hip-hop. Livros infantis, livros especializados da cultura hip-hop também, nós temos dentro do nosso acervo. Livros sobre grafite, dança de rua, livros inclusive que tem dos nossos mediadores aqui, do Rafa Rafuage, da Negra Jaque, a gente tem aqui no nosso acervo. O responsável por todo o colorido que encanta os visitantes é o Flávio, mais conhecido como Tio Trampo. Habilidade criada a partir de um olhar apurado que ele tem desde jovem. Eu sou um cara muito observador, eu sempre observei arte pública, não só escultura, mas letreiro, e isso já entrou no meu imaginário. Então, através da cultura de skate e da cultura hip-hop também, isso lá em 86, com 14 anos de idade, isso já foi entrando no meu imaginário. Não tive intenção de ser um artista, mas isso foi se dando ao natural. Para quem quiser conhecer o espaço, a visitação é totalmente gratuita. O museu fica aberto de quarta-feira a domingo. As visitas guiadas ocorrem duas vezes ao dia, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. Eu acho que o hip-hop é onde vai e transforma, né? E a gente não pode deixar essa história toda simplesmente ficar somente na memória, né? A gente tem que passar adiante. Eu acho que o museu é o projeto que vai garantir isso. Logo mais, às nove da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho